Música Até agora nada com o jogo Olha o Galo voltando o bolo pra rua Que a gente não vai fazer a Demi e bateu Faturo Olha o Galo voltando o bolo pra rua Que a gente não vai fazer a Demi e bateu Faturo Música Música Limpa, solta, olha lá Inversão pro Arana, cruzou, que é no cabeceio O Diego Largo e o Eduardo Largas faturou Gol 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 Bom, tá de novo com o Mariano Já olhou lá pra dentro da grande área Tocou pro Hulk de costas pro gol No final do jogo Diego Alves falou em tom de despedida do Flamengo Eu posso estar vivendo aqui meus últimos meses Com certeza dentro do Flamengo Falo mês porque temos aí até final do ano Isso com certeza vai ser assim Dentro dos momentos que a gente passou agora Eu só tenho a agradecer o carinho da torcida O carinho dos jogadores Enfim Nós estamos aqui pra ajudar o Flamengo O Flamengo é o mais importante Nós jogadores vamos passar A história fica E vem outros E o Flamengo continua Então não existe essa parte individual De querer Ah, eu sou mais Não existe Nunca existiu Só pra deixar bem claro Estamos aqui pra ajudar E pra colocar o Flamengo Onde ele merece Com títulos E dar alegria pra torcida É lógico que a gente não consegue Talvez no momento agora Dar essa alegria Porque a torcida também Tá um pouco machucada com o atual momento Mas é o nosso trabalho Poder levar essa alegria Pra torcida novamente E eu me sinto muito preparado Pra poder ajudar Tanto jogando Como não jogando Enfim É... Querer ajudar sempre ao clube E aí